Quem pensa que intercampo é coisa só de adolescente, está enganado, viu? Cada vez mais adultos e até idosos se aventuram em salas de aulas de outros países para aprender uma língua estrangeira. As fotos em pontos turísticos e passeios por cidades da África do Sul mostram os momentos de lazer de Elisete. Aos 59 anos, ela viajou para fazer um curso de inglês. Muita gente até se espantou com a decisão. Nossa, que loucura! Você tem coragem? A aposentada conta que teve receio com as dificuldades do idioma, mas se enturmou rapidinho com os jovens na escola, onde ficou hospedada durante 21 dias. Pessoal muito simpático, muito receptivo, os jovens sem fazer nenhum tipo de discriminação. Ai, é muito mais velha, o que está fazendo aqui? Em absoluto, não. Elisângela quebrou o protocolo quando o assunto é fazer um intercâmbio e estudar fora do país. Algo que, na maioria das vezes, está relacionado a planos para jovens estudantes que, normalmente, ainda estão para entrar na faculdade. E esse tipo de experiência tem se tornado cada vez mais frequente. Quem se interessa, basta planejar e embarcar. As empresas do setor têm planos elaborados especialmente para a turma, que já passou dos 50 anos. Canadá, Estados Unidos e Malta são os países preferidos dos brasileiros dessa faixa etária. O Maurício acompanha de perto a procura na agência de turismo. O aluno vai ter uma vivência total no país. Então, ele vai ter atividades pensadas na faixa etária dele, uma acomodação específica. Ele vai conviver com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que ele. O formato de intercâmbio mais procurado por esse público é o que tem duração de quatro semanas. O custo da viagem fica em torno de R$ 4.500, sem incluir a passagem aérea. A gente tem alguns perfis de estudantes. Os mais comuns são o profissional que está querendo se especializar para desenvolver a língua, para aplicar ela no seu trabalho aqui. Mas a gente também tem muito o pai de família, a mãe de família, que está com os filhos desenvolvidos agora e que está usando esse tempo livre para investir em si mesmo. Tem estudo, é verdade. Mas sempre sobra tempo para passear. A Elisângela, num primeiro contato, passou a puros com os elefantes. Mas logo depois, já ganhou abraço de tromba. E agora, ela anda cheia de planos. A gente já está até pensando na próxima, talvez, Ilha de Malta. Gostei da ideia, principalmente do ponto de vista financeiro, que fica mais barato. E você tem essa oportunidade e você também conhece gente do mundo inteiro.